Olá, eu sou a Eliana, atual coordenadora da Pastoral Carcerária do Estado de São Paulo. Eu quero parabenizar a Pastoral Carcerária Nacional, todos nós, pelos 50 anos de missão no Brasil. Quero deixar aqui a minha oração, a minha comunhão, o meu desejo de estar cada vez mais unida na nossa missão ao cárcere. Parabenizo a coordenação atual nacional e as coordenações anteriores pela luta e pelas vitórias em tantas batalhas que já travamos. E principalmente a coordenação nacional que vai sempre em frente, que vai nos levando, nos conduzindo junto aos nossos irmãos presos e presas. Que Jesus, bom e misericordioso, fortaleça e permaneça com cada um. Um grande abraço, Deus abençoe.